Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Tanto faz a hora do dia, eu espero que o seu dia seja ótimo. Meu amigo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pragas, mas antes de falar, de iniciar esse vídeo, eu gostaria muito de agradecer você que está fazendo com que o meu canal chegue aos 30 mil inscritos. Então, meu super obrigado pelo seu carinho. Não tem condições de eu retribuir isso na altura do carinho que eu tenho recebido de tanta gente. Então, eu só queria agradecer e espero que esse vídeo, o próximo e todos os outros que virão e aqueles que já foram feitos possam ajudar você em algum momento no seu orquidário, no seu cultivo. Então, bora para o vídeo? Não é de hoje que as pragas vêm tirando o sossego da gente no momento de cultivar as nossas orquídeas. Mas o bom é que as orquídeas normalmente tendem a nos avisar. Você pode ver essa planta, ela está amarela, sofrendo um ataque de pragas. Esse amarelamento é um sinal de que a gente deve fazer intervenções no nosso orquidário. Bom, mas esse amarelamento anterior já é um estágio bem avançado. Já essa planta está sofrendo por um forte ataque de ácaros. Normalmente, essas pragas tendem a atacar a parte de baixo das nossas folhas, as seivas das folhas das orquídeas, causando amarelamento por completo nas suas folhas. E você deve ficar sempre atento quando você perceber amarelamentos assim, pintas amarelas por cima das suas folhas. Porque ao levantar, logo você percebe esconderijo de coxonilha. Então, todas as vezes que você perceber pintas amarelas, investigue a sua planta. Já esse ataque é o ataque de Tentecores. A gente vai mostrar, eu vou mostrar essas pragas para vocês, para que vocês tenham noção de que ela pode parecer uma simples joaninha. Mas ela pode fazer estragos imensos nas suas orquídeas, se você não perceber ela há tempo. Toda vez que você se deparar com essa maravilha de joaninha, eu recomendo que você trate de usar um cienticida urgente. Você ter flores bonitas assim, é recomendado que você não tire o olho do seu orquidário. Caramujos e também as lesmas, são grandes responsáveis por ataques que acabam com as nossas orquídeas. Então, nesse caso, eu recomendo que você faça uso de Metarex. Ele certamente vai ajudar você a controlar essa praga. Usando de 4 a 5 bolinhas por vaso, você acaba com elas. Muito bem. Quando o assunto é praga, aí a coisa muda bastante. Porque não se trata apenas de um tratamento que dura uma semana, ou duas semanas, ou três semanas. O que acontece com pragas é que muitas vezes elas vêm carregadas no vento. E se tiver, por exemplo, uma orquídea no seu orquidário, que esteja ali com um pulgão, numa simples rega, se você tiver, por exemplo, um vaso com pulgão na parte de cima do seu orquidário, e uma planta na parte de baixo, numa rega você pode passar para um outro vaso e a proliferação começa a partir daí. Infestações pequenas, você pode estar utilizando óleo de ninho, eu vejo as pessoas falando sobre óleo de ninho, e realmente funciona muito bem. Mas quando você tem, por exemplo, uma manifestação menor. Quando você tiver uma infestação maior no seu orquidário, óleo de ninho não vai ser o suficiente. Existe um produto que se chama Cotrine. Ele é um produto que você encontra em muitos lugares aí pra você fazer o uso. Ele é um produto tóxico, vale lembrar os cuidados que você deve ter pra fazer o uso dele. Mas é um produto muito mais eficiente em relação ao óleo e o uso do óleo de ninho, tá? Lembrando também que o óleo de ninho deve ter muito cuidado com o seu uso. Pois apesar deles funcionarem muito bem, quando o assunto é coxunilha, né, em poucos vasos e tal, o uso contínuo dele causa nas orquídeas, nas folhas das orquídeas, uma certa cera. Prejudicando o respirar e também o absorver das plantas através de suas folhas. Então muito cuidado quando você for fazer o uso sucessivas de óleo de ninho nas suas orquídeas, tá certo? Gente, usar as ceticidas não importa qual seja. Se falaram pra você que é mais fraco, é o mais esse, é o mais aquele. Vale sempre lembrar você dos cuidados e dos perigos que esses produtos podem trazer à sua saúde. Principalmente se você já tiver aí um problema de saúde, né? Então ele pode desencadear em você coisas bem ruins mesmo. Então recomendo sempre que não importa se você vai usar um simples SBP em casa pra você matar aí um pernilongo. Que você tenha os cuidados de utilizar as máscaras pra que você não corra o risco de ser intoxicado por esses venenos. Então pra ter flores no seu orquidário sempre protegidas destas pragas, Eu recomendo muito que as suas visitas diárias que você faz no seu orquidário, que você esteja sempre observando as suas orquídeas. Pega o vaso, dá uma olhada na parte de baixo. É uma maneira fácil de você reconhecer se a sua orquídea pode estar sendo atacada pra algum tipo de praga. A parte mais complicada de tratar de pragas não é algo que você trata uma única vez. Você pode fazer de repente três aplicações pra acabar com uma infestação no seu orquidário. Mas de repente vem aquela chuva, aquele vento forte e traz tudo de novo pro seu orquidário. Então você tem que ficar sempre de olho, observar o seu orquidário, pra que você não sofra com esse problema. Se você nunca ouviu falar sobre bráctea, fique ligado na dica que eu vou deixar pra você agora. Essa é a bráctea que cresce envolvendo a planta e dando sustentação pro seu novo pseudobulbo. Ele protege toda a parte inicial da planta, isso é o pseudobulbo, dos problemas de ataques de qualquer tipo de inseto. Então imagine que isso aqui é uma camisa que veste a sua orquídea como uma camisa protetora. O problema é que com o tempo ele perde a sua validade. Porque ele seca e nesse caso ele começa a ser, a fazer armazenamento de pragas. Armazenando coxonilhas, pulgões, entre outras coisas aqui virando esconderijo na verdade pra muitas pragas. Então nesse caso eu recomendo que você retire essas brácteas secas. Sempre depois de seca, nunca verde, tá? Sempre que ela tiver com essa característica de palha, você retire pra que você não tenha maiores problemas no seu orquidário. Uma outra coisa que contribui muito pra que a gente sofra esses ataques de pragas no nosso orquidário é os espaços que nós deixamos entre os nossos vasos. É sempre muito difícil, mas o recomendado seria que nós tivéssemos um espaço de pelo menos um palmo entre um vaso e outro. Mas como orquidófilo sei também que a gente não aguenta ver esse espaço vazio, né? Porque a gente sempre imagina, cabe uma orquide ali. Então isso contribui muito pra que quando aconteça de uma planta sua ser atacada, por uma coxonilha, por exemplo, rapidamente todas as outras sejam contaminadas justamente pela falta de espaço, né? E por estarem muito próximas uma da outra. O fato delas estarem muito juntas também contribui, porque acaba que a ventilação não corre direito entre as folhas. E acaba não ajudando você contra essas pragas todas aí. Então, meu amigo, não se desespere. As pragas são coisas comuns, decorrentes de cultivo. Todas as pessoas que cultivam orquídeas convivem, né? Você tem que aprender, na verdade, a conviver com elas e, óbvio, né? Aprender também as maneiras que você pode eliminá-las. Então, às vezes parece um bicho-papão quando a gente começa a falar de fungos, falar de bactérias, falar de pragas, falar dessas coisas que atacam os nossos orquidários e as pessoas já querem desistir. Ah, é porque tá com uma mancha aqui. Vocês viram que manchinhas, essas manchinhas, às vezes, até aquelas pintinhas pretas, normalmente, são provenientes de ataques de coxonilhas, dessas pragas todas que atacam, né? Pulgão, etc. Que depois ela cicatriza e fica uma pintinha preta, ela seca, né? Então, nem todas as pintinhas são fungos e você vai ter que aprender a conviver com essas pragas atentos para eliminá-las quando você perceber no seu orquidário. Bom, gente, então esse aí foi o vídeo das pragas. Na semana que vem a gente vai falar de iluminação, que vai ser o último episódio dessa série que eu tô fazendo, né? O ABC de Como Cultivar as Orquídeas. Então, se você gostou, deixa o seu like, compartilha os vídeos e quinta-feira você tem um encontro marcado comigo. Tchau! Pronto. Pode ser que futuramente ela até... Agora é moto. Não dou sorte. Armazena. Avião. Eita, eu não posso gravar. Eu vou filmar, lá vem os aviões. No sistema do seu orquidário. Esqueci. É necessário a bar. Just know. You'll never long. No way is gone back home.